Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos falar sobre a carreira do advogado e ex-procurador-geral da República, Aristide Junqueira. Nascido na mineira São João del Rei, Aristide Junqueira conservou ao longo da vida traços de sua origem. A mais notável foi a descrição. Mesmo durante o período em que exerceu cargos importantes da República, ele sempre procurou escapar dos holofotes. Junqueira também é conhecido dentro e fora do meio jurídico como um homem de convicções, que pautou a sua atuação na vida pública pela ética e pelo respeito às leis e à Constituição. Dedicou a maior parte de sua carreira ao Ministério Público, instituição na qual ingressou em 1968. Foi promotor de justiça em Goiás e, após ser aprovada em concurso, assumiu o cargo de procurador da República. No Ministério Público Federal, ocupou funções de destaque até ser nomeado em 1989 procurador-geral da República. Como chefe do MPF, cargo no qual permaneceu por seis anos, protagonizou momentos marcantes da história nacional. Coube a ele apresentar ao STF a denúncia criminal contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Aristide Junqueira também foi o responsável por iniciar o processo de consolidação do Ministério Público Federal após as importantes mudanças implementadas na instituição pela Constituição de 88. Para conversar sobre a carreira de Aristide Junqueira, convidamos o vice-procurador-geral da República, Luciano Maia, e o jornalista Rudolfo Lago, colaborador do site Os Divergentes. Sejam todos muito bem-vindos à Justiça Viva. Obrigado. Doutor Aristides, a sua vida profissional foi quase inteiramente dedicada ao Ministério Público. O senhor queria mesmo essa carreira quando começou a atuar no meio jurídico? Em primeiro lugar, eu não gosto de falar muito de mim, não, sabe? Mas, já que tem que falar, vamos falar. Eu resolvi ser promotor de justiça como aluno da faculdade de Direito. Eu frequentava um departamento da faculdade chamado DAJ, que era o Departamento de Assistência Justiça Judiciária. Então, nós tínhamos que conviver com juízes, com advogados, e eu trabalhava para aqueles que não podiam pagar. Era justiça gratuita. E foi ali que eu comecei a observar os atores de um processo judicial. O juiz, o advogado, o cartório e o Ministério Público. E eu achei que o mais independente de todos eles era realmente o Ministério Público. Não tinha, eu tinha pavor de ser juiz, porque eu vi o drama que o juiz vivia ao ter que decidir, por exemplo, uma busca e apreensão de menor. Me lembro disso até hoje. Vai entregar, deixar com a mãe, vai mandar para o pai. Como é que você resolve isso? Isso, para mim, era um drama muito grande. Eu falei assim, o melhor é ser Ministério Público, porque você só opina e não tem que decidir. E o primeiro concurso que apareceu foi de Ministério Público. E apareceu aonde? Em Goiás, no estado de Goiás. E eu fui para o estado de Goiás fazer concurso. E lá, o único candidato de fora do estado, era eu. E eu passei no concurso. E fui assim, mais ou menos endeusado, porque eu não sei porquê, eu tirei o primeiro lugar no concurso. Então, e eu pensando comigo mesmo, gente, o que é que eu faço? Eu não sei nada. Estou saindo da faculdade agora e já vou ser promotor de justiça e com essa responsabilidade que todo mundo está olhando para mim, vão ver o que é que ele vai fazer. E assim foi eu ser promotor de justiça em Goiás, onde eu aprendi a ser Ministério Público. Com o auxílio de juízes, de outros colegas convivendo, é que eu aprendi a ser Ministério Público. Agora, doutor Aristides, o senhor viveu ali o momento da transição do antigo Ministério Público, esse é onde o senhor começou, e o Ministério Público pós-constituição de 1988, né? O senhor foi ali o Procurador-Geral da República, acho que no momento mesmo da consolidação dessa transição. Como é que o senhor compara o Ministério anterior e o Ministério posterior à Constituição de 88? Eu convivi com o Ministério Público anterior e sentia, principalmente, quando me tornei Procurador da República, porque eu fiquei cinco anos como promotor de justiça em Goiás. Fiz concurso para Procurador da República porque eu pensava assim, o Ministério Público federal deve ser coisa muito mais ampla no país inteiro, eu posso me expandir mais nas funções do Ministério Público. Ledo engano. Naquela época, o Ministério Público federal, federal, era praticamente o advogado do Estado, da União. Era o advogado da União. É, porque não tinha ainda a separação. Não havia separação. Aliás, essa separação só veio em 93. Ou seja, cinco anos depois da Constituição. Da Constituição, né? Que fez a separação, mas ela só se efetivou cinco anos depois. Um conflito terrível. Agora, quando eu fui ser Ministério Público, pensando que o Ministério Público federal fosse esse Ministério Público, mas não era na representação judicial da União, onde é que eu me escondi ou me protegi numa vara penal? Já havia, naquela época, especializações de vara penal na Justiça Federal. E eu fui para São Paulo, porque eu queria fazer um curso de pós-graduação em Direito Penal, como fiz, na USP, e, ao mesmo tempo, trabalhava em vara penal na Justiça Federal, perante a Justiça Federal. E ali eu era Ministério Público. Ali, sim, eu era Ministério Público. E assim foi a minha vida. Eu fiquei quase seis anos em São Paulo, depois vim removido para cá também para mexer em matéria penal aqui no Supremo Tribunal Federal. E, por aqui, depois eu fiquei, vim removido para cá, e aí eu fiquei. Doutor Aristides, vou botar o senhor agora numa fogueira, perante aqui o doutor Luciano. O ex-Procurador-Geral da República, ex-Ministro Supremo Sepúlveda Fertense, que teve um papel central na discussão lá da Assembleia Nacional Constituinte e na própria remodelação do Ministério Público, usou a seguinte expressão para se referir a esse amplo alcance que o Ministério Público tem hoje, pós-Constituição de 88. CRIEI UM MONSTRO. O senhor concorda com ele? É, eu não sei se eu estou fazendo um reparo ou um não. Até em homenagem ao meu amigo Sepúlveda Fertense. Aliás, não é meu amigo só, não. É meu ídolo. Nosso. É o nosso ídolo. Eu fui escolhido por ele para ser o substituto dele, sem imaginar por quê. Ele, com aquele jeito mais mineiro do que o meu, me escolhe para ser o Vice-Procurador-Geral da República. Mas parece-me que quem disse essa frase foi o Presidente da República, à época, que disse para ele, olha, você criou um monstro. Exatamente. Depois ele absorveu, né? Depois ele absorveu. Ou achou que criou mesmo. Ou achou que criou. Não sei. Mas a expressão nasceu daí. E eu tenho muito respeito pelo Presidente Sarney, que parece que ter sido o autor dessa frase, e muito respeito, muita admiração pelo Presidente Sarney, pelo papel que ele desempenhou de consolidação do regime democrático naquela época. Eu, que convivi perto dele como procurador-geral, escolhido por ele, sem ele me conhecer, sem ele me conhecer, ele me escolheu como procurador. Eu fui conhecê-lo pessoalmente no dia da minha posse. Como é que foi a minha posse? No gabinete dele, no intervalo de uma audiência com o Ministro da Justiça, que era o Ministro Oscar Correia. E só os ministros da Casa, chamados ministros da Casa, é que estavam presentes na minha posse. Ninguém mais. E eu me lembro até o que eu disse para o Presidente Sarney. O senhor não precisa ter medo do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição que está aí na Constituição Nova e que nós vamos fazê-la atuar agora com prudência e bom senso. Doutor Aristides, eu gostaria que o senhor continuasse a falar um pouquinho sobre o Ministério Público hoje no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre a carreira do advogado e ex-procurador-geral da República, Aristides Junqueira. Só estava falando, doutor Aristides, da questão do Ministério Público hoje em dia, mas o Rodolfo tinha uma pergunta para fazer para o senhor. Nesse protagonismo que o Ministério Público ganhou, será que ele não ganhou uma aura aí de um quarto poder? Não creio que eu possa considerar um quarto poder o Ministério Público. E nem que ele seja independente. Eu penso e continuo achando que independentes são só os três poderes. Legislativo, executivo e judiciário. Harmônicos entre si. Às vezes, nem tão harmônicos, mas deviam ser. Mas eu penso que a palavra melhor e que traduz um rigorismo técnico constitucional é de que o Ministério Público é um algo autônomo. Tem autonomia em todos os sentidos. Não está subordinado nem a um nem a outro poder. E é preferível que assim seja. Eu tenho que respeitar as decisões dos três poderes, mas sou autônomo. E quando eu não concordo com algum deles, eu tenho os meus meios e recursos para fazer com que a minha independência se sobressaia e as minhas convicções de Ministério Público não são particulares, não. Não são individuais, não. De Ministério Público, prevaleço. Há uma diferença, de uma certa forma, na questão da autonomia, que é da instituição como um todo, para a independência que é de cada membro. Funcional. Enquanto algumas carreiras é possível hierarquicamente estabelecer qual é a vontade que a instituição deve seguir, no Ministério Público, cada procurador, no âmbito do seu espaço natural de atuação, tem independência. A instituição como um todo tem autonomia, mas cada membro dela tem independência. Que é outra palavra, independência funcional do membro do Ministério Público, também é termo constitucional. Sim, é um termo constitucional, rigorosamente é um termo constitucional. Doutor Aristígio, o senhor foi um dos procuradores-gerais mais longevos. O senhor assumiu em 89 e ficou até 95. Foram seis anos à frente da Procuradoria-Geral. O que a gestão do senhor fez de melhor pelo Ministério Público e o que ficou faltando? Eu penso em duas coisas a respeito da minha atuação como chefe da instituição do Ministério Público, como procurador-geral da República. A primeira delas é de que eu tinha que encarar a Constituição nova e fazer com que o Ministério Público funcionasse tal como a Constituição desejava. Autonomia da instituição. E eu me lembro desse episódio que me parece marcante da autonomia do Ministério Público. Foi com relação à nomeação do Procurador-Geral do Trabalho na época do presidente Collor. Disseram a ele que ele podia nomear o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho é um dos ramos do Ministério Público da União, cujo chefe é o Procurador-Geral da República. Penso eu que quem tinha que nomear não era o presidente da República, mas o Procurador-Geral da República, sob pena de você estar subordinando e abrindo mão da sua autonomia para o presidente da República. E eu deixei de dar posse ao escolhido pelo presidente. E ele estava fora do país quando isso ocorreu. Quando ele chegou, eu fui lá conversar com ele e disse para ele, olha, nós podemos resolver esse problema, a única forma de resolver esse problema, se o senhor acha que o senhor tem que nomear. E eu acho que eu que tenho que nomear, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, impetra um mandato de segurança contra o senhor. Ele levou um susto e falou, não, isso é só um instrumento para a gente resolver o problema. E vamos ao Supremo. E o Supremo resolveu. Resolveu o que a Constituição já dizia, o Ministério Público é autônomo e ao Procurador-Geral da República cabe nomear o Procurador-Geral do Trabalho. E assim foi feito. E eu acho que isso afirmou a autonomia do Ministério Público. O que o senhor acha que o senhor deixou pendente na gestão do senhor? O que o senhor gostaria de ter feito e não foi possível de ter feito? Há muita coisa. Em 93 é que nós deixamos de ser representantes judiciais da União quando realmente separou-se a função de advogado do Estado, de Ministério Público, realmente. Eu saí em 95. Foi muito pouco tempo para estruturar o Ministério Público todo. Mas, felizmente, hoje ele está bem estruturado. Eu não tenho nada que me arrepender. Mesmo porque tudo o que eu deixei de fazer, eu sabia que mais para frente isso ia ser feito. Na instituição. Vou completar como quem ingressou no Ministério Público em 91, sendo examinado por Aristide Junqueira na banca examinadora e também nomeado por ele, impostado por ele. A coisa mais extraordinária dele é o exemplo que ele deu, a retidão, a capacidade de interpretar a Constituição e, a partir das convicções, levar essas convicções aos tribunais e converter em vontade concreta a ser implementada para o país. Por outro lado, estimulou e incentivou que cada colega, em cada lugar, compreendesse a necessidade de invertir-se daquele mandato constitucional e realizar a transformação localmente. Ou seja, o mandato dele balizava para que houvesse, no exercício da função de Ministério Público, o exercício pleno de todos os deveres constitucionais. Eu agradeço muito as suas palavras, mas não é assim que eu vejo as coisas. Como é que eu me punha como procurador-geral da República? Eu, primeiro, não sou chefe de nada, eu sou um coordenador de uma instituição chamada Ministério Público. Sempre foi minha postura em frente ao Ministério Público de um servidor público, mas não é uma palavra só servidor público vazia, não. Eu estou no cargo, seja de procurador-geral, seja de procurador da República. Eu estou num cargo público onde eu sou empregado do povo. é a melhor tradução que eu faço e a melhor postura de que eu me lembrava diariamente. Eu estou aqui para prestar serviço. De modo que eu nunca concordei com esse crime chamado de desacato à autoridade. Porque eu não sentia autoridade. A autoridade é serviço. Então, aprender a servir aos colegas, aprender a servir a todos foi o grande exemplo que ele nos deixou. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas, ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. O tema de hoje é a carreira do advogado e ex-procurador-geral da República, Aristides Junqueira. Doutor Aristides, coube ao senhor apresentar a denúncia por corrupção contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello. A corte acabou absolvendo o ex-presidente e interessante que o ministro Ilmar Galvão, que foi relator da ação no Supremo, esteve aqui conosco no programa e disse que, de fato, na época não conseguiu ver nenhum elemento que pudesse, que autorizasse a condenação do ex-presidente. O senhor chegou a dizer em alguns momentos que o único condenado naquele processo foi o senhor mesmo. O senhor pode nos ajudar a rememorar esse episódio? Eu disse isso antes do julgamento. Eu dizia assim à imprensa, eu estou desconfiado que o único a ser condenado nesse processo todo serei eu, porque a imprensa toda estava contra a minha denúncia. Essa denúncia inépita, até advogados, professores, não sei se com tanta ética, mas a minha denúncia era aquela que era a mais criticada da época. O que é que eu via nessa denúncia contra o presidente? Que é o Ellen Conocasta. Eu estava destruindo ídolos e fazendo com que um dispositivo constitucional realmente funcionasse, quando ele era, até aquele momento na República, na história republicana nossa, uma mera perfumaria posta na Constituição para não ser aplicada. Eu não sei agir dessa forma. Não tenho nada contra as pessoas. Tenho contra os fatos que se enquadram no Código Penal. Esse, com relação às pessoas, não. Continuo respeitando todos os réus, todas as pessoas. Mas os fatos é que merecem condenação. Tanto é que três ministros, e a meu ver, respeitabilíssimos, como Nery da Silveira, Carlos Veloso, Sepúlveda Pertence, meu eterno ídolo, condenavam. É, votaram. Condenavam. Foi cinco a três o resultado do julgamento. Sem dúvida. Foi cinco a três. E depois desse julgamento, né, doutor Aristides, nós tivemos vários casos aí de julgamento de políticos por corrupção, muitas pessoas condenadas, né? E eu tenho a impressão de que evoluiu-se em muitos entendimentos com relação a esses casos de corrupção. O senhor avalia que hoje, neste momento, depois do Mensalão, Petrolão, Lava Jato, o ex-presidente Collor, nesse momento, seria condenado pelo Supremo? Eu não sei. Pelos fatos em si, qual foi o mote da absolvição? É, realmente, não houve prática de ato de ofício pelo presidente da República em retribuição às vantagens por ele recebidas. Isso me parece que no julgamento do Mensalão já teve um entendimento bem diferente, não é mesmo? Já foi completamente diferente quando se julgou o Mensalão. Perfeito. Mudou-se a tese que absolveu lá e ela foi mudada para condenar aqui, no Mensalão. Como é que o senhor avaliai o Instituto da Delação Premiada, que virou um instrumento importante nas investigações mais recentes? O senhor falou bem. É um instrumento importante de investigação. Só que não é o único. E parece que, nos últimos tempos, ele está sendo o único. O único não é nem, às vezes, caminho ou meio de se obter prova, mas eu quero tê-lo como a delação, como uma própria prova, o que não é admissível. Agora, é um instituto que, a meu ver, foi posto na Constituição e hoje ele está sendo praticado, os seus defeitos estão sendo demonstrados, as suas qualidades também. Agora, precisa de uma regulamentação com base na experiência que nós vivemos. Como disse o doutor Aristides, a colaboração ou a delação é uma versão. Ela não se sustenta pela versão em si. Ela se sustenta pela corroboração documental ou de provas que possa trazer. Mas, num contexto que nós estamos, isso podem ser as mensagens telefônicas, escuta ambiental, interceptação telefônica, quebra de sigilos bancários, mas há a necessidade de que haja corroboração com outras evidências que deem suporte àquelas alegações. E, nesse sentido, também, uma exigência da validade e da colaboração é que seja livre, que seja voluntária. Sobre esse tema, se eu posso dar só um pitacuzinho? Quantos queiram? O Supremo vai decidir também se é só o Ministério Público que pode fazer a exalação premiada ou a polícia também. Existe, a meu ver, uma briga entre Ministério Público e Polícia que não faz bem a ninguém. Eu me lembro que, na época da denúncia do presidente Collor, trabalhávamos Polícia Federal e Ministério Público em conjunto e sem nenhuma pretensão de um ser melhor do que o outro. Perfeitamente. Todo mundo com essa mentalidade. Nós estamos aqui para servir e cumprir a nossa obrigação em prol da sociedade. Eu acho que esse é que deve ser o pensamento. Sem deixar interferir as minhas convicções pessoais, políticas, minhas tendências. Não. Eu tenho que cumprir o que manda, independentemente do que eu penso. Eu penso que combate à corrupção sempre deve existir. E o primeiro combate não é nem penal, é dentro de casa. Com pequenos atos que todos nós praticamos, invariavelmente todos nós, eu me deparo com atos de corrupção de todo cidadão a toda hora. São as pequenas corrupções. É só andar no trânsito que a gente vê o espertinho querendo passar na frente do outro. Isto é corrupção. Isto é uma mentalidade de corrupção que tem que acabar. Você tem que estar para servir e não para ser servido, que é a mentalidade dos nossos políticos partidários hoje que exercem cargo público. Isso tem que acabar. Doutor Aristígios, Rodolfo, doutor Luciano, infelizmente o nosso tempo acabou. Agradecemos a presença dos nossos convidados, o advogado e ex-procurador-geral da República, Aristide Junqueira, o jornalista Rudolfo Lago, colaborador do site Os Divergentes, e o vice-procurador-geral da República, Luciano Maia. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. 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 Obrigado.